Vamos lá galera, segundo episódio da série Começando do Zero em Riot Dead Online 2024. Eu recebi as 10 barras de ouro por participar da promoção da Rockstar Games no vídeo anterior, no primeiro episódio. Se você não assistiu, chegou aqui de paraquedas, é só assistir o primeiro episódio. Eu fiz o passo a passo de como criar a conta e vincular e ativar a verificação em duas etapas. E agora eu estou aqui continuando exatamente de onde eu parei desde o primeiro episódio e como vocês podem ver aqui na conta do meu personagem, 15 barras de ouro. No primeiro episódio eu consegui farmar 5 barras, consegui esse cavalinho aqui que é um puro sangue árabe, um excelente cavalo, na minha opinião o melhor para iniciantes porque ele é muito barato e entrega bastante. A melhor arma de repetição na minha opinião que é a Evans, consegui também a carta de habilidade de defesa uma jabasta que para mim é a melhor de defesa, é muito útil no PvE. No PvP ela também é boa, mas o foco dela é no PvE, quando você está tretando contra os bots ali no jogo. Eu acho que o primeiro episódio foi muito promissor, este é o segundo, eu pretendo fazer uns 30 episódios de uma hora, de uma hora e meia. Na verdade, vamos ver até onde vai a série, não dá para a gente prometer muita coisa, a gente nem sabe do dia de amanhã. Amanhã pertence só a Deus. Vamos lá galera. Agora, já que eu tenho as minhas 15 barras de ouro, eu posso iniciar o meu primeiro ofício agora no jogo, que vai ser caçador de recompensas. Eu também poderia aproveitar agora para resgatar mais um traje grátis, porque agora eu entrei... Eu não né, nós entramos no mês de abril e a Rockstar está pagando um traje gratuito e também tem cartucheira grátis, o que vai deixar o nosso personagem aí bem arrumado cara. Vamos lá, pegar um fast travel para... Antes de eu pegar o fast travel, deixa eu ativar aqui o estilo de jogo defensivo. Porque assim evita a gente de ser surpreendido com um tiro na cara né. No episódio anterior eu fui salvo aí de morrer com o headshot por conta... Por conta do estilo defensivo estar ativado. Esse mês a gente tem taxa zero no fast travel, o que é ótimo, eu posso viajar agora sem pagar nada. Fazer viagem rápida sem pagar nada, até o dia 29. Eu estou um pouco perdido nas datas galera, espero que vocês não liguem. É porque eu estou gravando os episódios bem antes tá. E a minha ideia é postar uns 4 episódios por mês, então eu estou gravando bem antes, deixando o conteúdo pronto, só para postar depois aí para vocês. Então eu vou ficar um pouco confuso aí nas datas, mas não liguem ok. Então vamos lá, estilo de jogo defensivo. Eu não tenho dificuldade em me defender aqui no jogo, porém o personagem está... Está muito orelha seca digamos né. Está muito cabaço. E aí fica complicado, ó, já tem gente se aproximando. Geralmente esses caras que se aproximam, eles já querem tretar né. Já estão tretando ali. Vamos deixar eles tretando e vamos entrar aqui. Vamos na opção... Não, ver catálogo. Aqui em acessórios a gente pode resgatar uma cartucheira gratuita. Primeiro modelo, faz parte do traje gratuito. O personagem está bem parrudo né, eu deixei ele no porte robusto. E eu pretendo mudar eles futuramente. Já vou dizer, não sei se vocês gostaram deste personagem. Vocês sempre gostam dos personagens aqui no canal. Vocês gostam da personagem feminina, que eu comecei lá no PS4. Vocês gostaram do Seu Madruga, que eu fiz lá no Xbox. Vocês gostaram do Serjão, que eu fiz lá no PC. E esse personagem aqui, vocês estão gostando galera? Esse aqui é o Toninho né. Não sei se vocês estão gostando muito. Eu deixei ele porte robusto. Eu não gosto muito do porte robusto, vou ser sincero. Eu estou pensando em mudar. A cartucheira grátis é a Salizo Dupla. Eu estou pensando em mudar, porque eu senti ele muito pesado cara. Enfim. Eu gosto de ter muita mobilidade né. Me sentir bem ágil assim, poder atirar e me jogar rápido. E eu senti ele meio pesado. Bom. Vamos continuar aqui. Nossa, o Bilu está muito assustado cara. Calma Bilu. Eu ainda estou vínculo 1 com ele. Então o cavalo é bem assustado, não responde muito bem aos comandos. Isso é normal. Depois ele vai melhorando. Agora vamos chegar aqui. Antes de eu resgatar o traje, deixa eu salvar esse aqui. Eu acho que eu não tenho salvo. Ah não, eu tenho salvo. Está tudo ok. Vamos apenas tirar. Vamos lá. Começando pelo chapéu né. A gente vai resgatar o traje gratuito deste mês. E depois vamos seguir lá para a Routes para iniciar o ofício Caçador de Recompensas. Que é o melhor primeiro ofício do jogo. Eu gosto muito do Caçador de Recompensas. E ao meu ver. Se você está começando agora. Tem que ser o seu primeiro ofício. Porque ele é o único ofício que te permite farmar ouro. Farmar ouro nas missões. Você ganha pagamento em ouro. Os outros ofícios. Não pagam ouro. Ao concluir missões. Ao concluir atividades. Aí tem os desafios diários de ofício. Mas eu não vou nem entrar. Em discussão sobre desafios diários. Porque ao meu ver não vale muito a pena. Claro que é interessante né. Se você quiser fazer. Faça. Mas não é interessante farmar neles. Depois que eles foram nerfados. Ficou meio ruim de farmar. Nos desafios diários. O chapéu gratuito é o apostador. Como eu não tenho nível 29 aqui. Eu não consigo resgatar. Aí o que eu faço? Uso aquele macete. Desbloquear com ouro. E comprar. Com zero de ouro. Assim eu consigo resgatar o chapéu gratuito aqui. Esse traje é completo. Ele tem casaco. Ele tem cartucheira. Não. Casaco é bear heart? Não é. Eu só entrei aqui sem querer. Eu gosto de visualizar dessa forma aqui. Que eu consigo ver bem. Sobre casaca clássica. Primeiro modelo. Também vou ter que desbloquear com ouro. Não pago nada de ouro. Quando a variação que eu estou escolhendo. É a gratuita. Vamos segurar aqui o R1. Daí ele pula. Sobre camisa habitual. Ah, essa branca. Tem um colete também. Colete Lancer. Variação de número 5. Beleza. Acho que vai ficar um traje legal. Na verdade eu gostei do traje. Eu já resgatei na minha conta principal. Calça cidade com bainha. Todas as peças estão bloqueadas para mim. Ainda bem que existe esse macete. Desbloquear com ouro. Senão eu não ia conseguir pegar essas peças de roupa. Bom que eu já não preciso gastar com traje. Pelo menos agora no início. Depois que eu tiver a grana sobrando. Aí eu monto uns trajes da hora. Ok. A bota. São as roupas usadas. Alguém até fez uma brincadeira. No vídeo que eu postei da atualização. Eu só não vou resgatar as botas porque são usadas. Só que essa variação das roupas usadas. Ela está novinha, né? Tem umas que estão desgastadas. Por exemplo, essa aqui está bem desgastada. Mas essa aqui está novinha. Não tem nenhum desgaste nela. Está top. Luva. Eu acho que tem acessórios de pescoço também. Luvas couro. Último modelo. Agora a bandana parada. Ah, a bandana parada é aquela preta, né? Essa bandana é muito da hora. E ela custa duas barras de ouro. Que bom que a gente ganhou gratuitamente essa bandana. Eu gosto muito dessa bandana. Porque você pode cobrir o rosto todo do personagem com ela. As outras bandanas, você consegue cobrir só até a região do nariz. Mas essa cobre o rosto todo. Suspensório eu acho que não tem, né? Acho que não vai ter não. Uma vez que... É, traje coberto. Esporas também não. Ok. Vamos ali no guarda-roupa. Que eu quero mostrar como é que você faz. Para colocar a bandana sobre o rosto. Olha só. Você tem que primeiro vir aqui e equipar a bandana. Agora você volta nessa tela aqui e clica no quadrado. Modificar. Depende da plataforma que você joga, né? Olha no canto inferior direito da tela qual é o comando que exibe para modificar. Aqui é o quadrado. Aí vamos colocar a bandana alçada. Dessa forma. Olha só. Assim a bandana fica no rosto coberto do personagem, né? Cobre todo o rosto. Eu acho bem... Bem legal. Mas agora eu vou deixar assim. Eu só vou salvar esse traje. Salvar como traje 2 mesmo. Deixa eu só me certificar que ele está no... Salvo no cavalo. E às vezes buga, né? Às vezes você monta o traje aqui, ó. Na verdade, cara... O primeiro traje está mais legal, né? Na minha opinião. Eu gostei mais do primeiro. Eu acho que aquele chapéu ali... O chapéu cutter, se eu não me engano. Ele é mais da hora. Fico com uma dúvida cruel. Mas eu acho que eu vou usar o primeiro traje. Eu gostei mais do primeiro. Então tá. A gente resgatou aqui as gratuidades. Agora vamos... Para... Rhodes. Aqui sempre tem massacre, né? Massacre de noite em Valentine. Cara, como é que pode, né? Desde os dos primórdios. Desde que Red Dead Online era beta. A galera costuma se matar aqui. Olha só. Tem quatro. Eu contei quatro aqui no meu minimapa. Tem quatro tretando. Eu até poderia entrar depois, né? Quando eu tiver com o personagem um pouco mais zupado. Chego ali, fico parado. Se alguém me matar, eu vou lá e me vingo. Geralmente é assim. Eu não costumo... Puxar treta, né? Ir lá e matar os caras sem... Sem justificativa nenhuma. Mas o que eu faço? Eu fico ali parado. Aí se o cara me matar, eu vou lá e mato ele também, né? Procura a vingança. Não sou muito de deixar quieto. A não ser... Quando eu tô com o objetivo em mente. Ah, eu tenho que gravar um vídeo agora. Aí se o cara matar, eu ignoro. Vou lá, só ativo o defensivo. Ou mudo de sessão e... E fica nessa mesmo. Não procuro. Agora quando eu tô jogando de boa. Aí eu geralmente me vingo, né? Quando o cara me mata. Eu primeiro preciso par essa vida. Eu preciso levantar uma boa grana. Até tem um detalhe, hein, galera. Esse mês... A gente tá com bastante bônus... Em missões do modo livre. Missões da história do online. Missões de telegrama. Olha só. Tem missões de telegrama pagando o triplo em dólares e XP. Missões da história pagando o triplo em dólares e XP também. Eu não vou ganhar muito no caçador de recompensas. Eu não vou ganhar muito. Eu posso até comprar o ofício aqui. Agora. Mas... Eu acho que tá valendo mais a pena aproveitar o bônus em triplo no dólares e XP no modo história. Eu tenho que jogar de forma inteligente aqui. Entende? É o que eu quero passar pra vocês. É o meu conhecimento. E se eu quiser farmar mais dinheiro, eu acho que nesse momento o ideal não é partir pro caçador de recompensas. Eu posso depois fazer uma comparação. Vamos lá. Pra iniciar no ofício caçador de recompensas você precisa ter 15 barras de ouro e vir aqui em roles a assistir essa cutscene que vai te introduzir ao ofício. Lembrando que a primeira licença que você compra é a licença de caçador de recompensas do nível 1 até o nível 20. Depois, se você quiser expandir a sua experiência, você pode comprar por 15 barras de ouro, por mais 15 barras de ouro, a expansão licença prestigiada. Que vai adicionar mais 10 níveis, do 21 ao 30. Então, a licença prestigiada é uma expansão. E a única forma de você conseguir ela é comprando depois da licença comum ou comprando as duas juntas. Só que a licença prestigiada é do nível 21 ao 30. Vamos assistir a cutscene. Eu pensei que você disse que eles estariam aqui. Isso é o que eu pensava. É isso eles? Não. Ah, eles estão no ônibus. Essa é ela. Uou, aí. Vocês estão procurando a gangue de Trinrocks? Não é todo mundo. Eu tenho eles para você. Um, dois, dois e meio e meio. Deixa eu te dar o dinheiro. Isso é algo. Trabalhando todos esses meninos, você sabe. Bounty hunting não é tão difícil. Ninguém de um maluco pode fazer isso. Eu não sei se certeza. E você, você é um maluco para tentar? Become a bounty hunter? Tem um board up at most every jailhouse and post office. A sheet vai up regular. All you need é a licença, which the sheriff will sell you. You can take down a poster and go. Alive, get your full price. Dead a little less. You go after one of the big ones, I'll tell you what I know about them. As a favor. Worst that can happen is they kill you. There's only nine. I counted them twice. There was ten when I pulled up. I know you're hiding out there. You got ten seconds to turn yourself in. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, please, no. Clean it up, aren't you bald? If it ain't all here, I will be back. I'm sure you will. That one there might want a bounty hunting license. Help them out, won't you? Is that true? You want a license? You want to get registered? You're gonna have to say. Okay, nessa hora, eu posso comprar a license com as 15 barras de ouro. E eu já tenho aqui, eu poderia comprar, porém, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês o que acontece se você não tem as 15 barras naquele momento. E eu sei que a maioria de vocês não vai ter as 15 barras ali, a não ser que você esteja seguindo passo a passo aqui o que eu estou mostrando nessa série. E você vai ter as 15 barras. Se você conseguiu farmar 5 barras no primeiro episódio e fez a verificação em duas etapas lá no site da Social Club, né? Da Rockstar Games. Você, então, vai ter as 15 barras. Mas se você não tiver, aí o que você vai fazer? Não precisa se desesperar. É só chegar em qualquer mural de procurados, ok? E aí no terceiro cartaz... Na verdade, aparece de primeira. Olha só. Deixa eu só. Acabei de tomar uma água aqui. Pronto. Ok. Aqui no cartaz... Aliás, aqui no mural de procurados, vai aparecer a opção de comprar a licença de caçador de recompensas, que é o ofício base, e a licença caçador de recompensas prestigiado, que é a expansão. As duas por 30. Aqui não é uma só, são as duas. E abaixo, comprar só a licença comum. Entende? Como eu não tenho 30 barras de ouro, eu vou comprar só a licença comum. Que é o ofício base. Depois, eu posso comprar a licença prestigiada sozinha, ok? Então, vamos comprar aqui a licença de caçador de recompensas. Pronto. Acabei de comprar o meu primeiro ofício no jogo. E agora, se eu quiser comprar a licença prestigiada, que é a expansão, tá aqui. 15 barras de ouro. Porque o valor de cada uma é 15. Ali, 30 barras de ouro é pra comprar as duas. Entenderam? Eu espero que sim. É porque muita gente tem dúvida sobre a licença prestigiada. Eles acham que é um novo ofício. Não é, galera. É uma expansão da licença base. Ok. Aqui já desbloqueou dois procurados e eu não vou fazer agora. Eu só comprei o ofício mesmo. Porque, como eu disse, eu acho que tá valendo a pena fazer as missões da história. E vamos começar aproveitando que o Fast Travel tá gratuito. Vamos lá pra Blackwater pra iniciar as missões da história do modo online. Vamos chegar aqui. Deixa eu só confirmar se é em Blackwater mesmo, mas eu acho que é. É, é Blackwater. É o Horley. Vamos lá falar com o Horley. Beleza. Chegando aqui em Blackwater é onde tudo vai começar basicamente. Falando na história do modo online. Onde você vai determinar a honra do teu personagem. E eu vou tentar fazer diferente dessa vez, tá? Em toda a série começando do zero, eu primeiro faço todas as missões honrado. E aí depois eu faço desonrado, né? Porque existe uma missão que você rouba um banco em Sandenis que você só consegue fazer se tiver com honra baixa. E é mais fácil subir a honra do que baixar aqui no jogo. Ainda mais agora no início, né? No início do game. Então, pra começar a missão da história do online, o conjunto de missões e terra das oportunidades, você tem que vir aqui em Blackwater, nessa marcação em amarelo. Bem, bem, bem. Quem é esse, Horley? Quem é esse maluco? Olá, Sr. Jones. Eu disse, quem é esse? É esse um cara gentil? É esse um cara gentil? É esse um cara gentil? É esse o diabo? Talvez seja todos eles ao mesmo tempo. Talvez não há nenhum cara gentil. Não há um cara gentil. Você sempre é um cara estranho, Horley. Como é o Sr. Leclerc? Como você esperava. Eu esperava muito. É um cara ruim de trabalho. O Sr. Leclerc era um bom homem, um bom homem. Ele era. E esse cara? Isso é o seu negócio. Isso é o mundo do mundo. O mundo do mundo é kindness e gentilidade e maldade e maldade e bruto. O que mais tem, Sr.? O Sr. Leclerc é muito além do mundo. Como amor e maldade e maldade e maldade. Oh, Sr. Jones é stupid. Oh, Jones é old. Oh, Jones é cook-se em si mesmo. Eu sei, eu sei. Get yourself algo que comer. Os fellas precisam de ajuda. Talvez esse cara pode ajudar eles. Talvez. Eles estão no caminho. Não é meu negócio. O meu negócio é o que eles fazem depois. Isso é meu negócio. Bom, eles certamente precisam de dinheiro. É, sempre tem dinheiro. O dinheiro para eles é bom e o dinheiro para eles não é tão bom. Mas... Talvez eles poderiam primeiro ver os sheriffs e ver o que o trabalho está afoot. Eu acho que... Para agora, pelo menos... Nós poderíamos tentar. O sheriff é Blackwater. Ele precisa de ajuda. Não o cara que te arrastou. Ele foi o marshal. O policial. O chief de policial. Ele é um cara muito bom para tudo que sabemos. O pobre é que ele é sobrevido. E ele não quer o Ol. Jones. Tem um outro outro serif que precisam de ajuda. O cara de Valentine. Ele é o Painted Sky Ranch. O Tumbleweed Sheriff é o Tumbleweed Jail. E o sheriff do Blackwater, ele é do Pikes Basin. Talvez isso nos mostrará o tipo de cara que ele é. Vá e pagar eles todos a chamada. É o que eu acho. Talvez. Eu acho que nós vamos ver. Me encontre aqui depois que vocês veem eles. O nosso personagem em Red Deadline, ele é um fugitivo. E é isso que a Rockstar usa como justificativa por não haver possibilidades de a gente conseguir adquirir propriedades no jogo e ficar estabilizado. Porque o nosso personagem está sempre fugindo. Ele é um nômade. Por isso que a gente vive em acampamento. O Crips monta o nosso acampamento de região em região. E existe esse plano de fundo por trás. O nosso personagem, ele foi acusado por matar o marido da Jessica LaClerc. E não foi ele. A gente sabe que não foi ele. A gente vai descobrir isso no decorrer dessas missões da história. Mas basicamente é isso. A gente estava preso pelo assassinato do Sr. LaClerc lá. Esposo da Jessica LaClerc. Mas não foi o nosso personagem que matou. A gente vai pegar os culpados aqui nessa missão. Mas nem todos. Ainda falta o desfecho total dessa trama da Jessica LaClerc. Espero que a Rockstar Games um dia traga a continuação dessa campanha. Ok. Após isso, fica desbloqueado... Isso, fica desbloqueada três missões, tá? Uma aqui trilhando seu caminho. Outra aqui em Rengas Stead. Se o chapéu servir. E a outra lá em Tumbleweed, que é amor e honra. Essas primeiras três missões são mais para determinar a honra do seu personagem. Porque você vai ter escolhas aqui. E as suas escolhas vão impactar na honra. E o que a honra impacta aqui na gameplay? Somente para realizar missões, tá? E nada mais. Infelizmente, nada mais importa a honra aqui no jogo. Só para realizar determinados tipos de missões. Você não ganha desconto em loja se estiver honrado. As pessoas não reagem a você diferente se você estiver desonrado. No modo online, infelizmente, esse sistema de honra é capado. Ele nem deveria existir, na minha opinião. Porque a única coisa que ele interfere é nas missões. Algumas missões você só consegue fazer honrado. Outras missões você só consegue fazer desonrado. Então tá. Eu não tenho ainda o arco, né? Eu preciso comprar esse arco. Eu preciso também fazer um acampamento aqui. Fazer um acampamento rapidinho. Para cozinhar algumas coisas. Eu não tenho nada. Eu acho que eu peguei alguns tabaco indiano. Peguei algumas ginseng. Eu acho que eu posso fazer uns tônicos. Eu preciso comprar rapidamente o arco. O arco ajuda muito na... No modo das armas para upar a vida. E também para caçar os animais aqui. É bem interessante. Não dá para ficar caçando com carabina de repetição, né? Poxa, errei esse laço aqui. Pera aí. Os bichinhos correm pra caramba. Tá uns 100 metros de distância esse veado. Poxa vida. Vamos lá. Vou pegar a pele boa dele. Eu detesto caçar animal aqui com arma de repetição, velho. Eu gosto de usar o arco e o rifle de ferrolho. Vou pegar essa pele aqui. Vou deixar aqui. Depois eu vendo. Todo o dinheiro que vier é bem-vindo. E quatro carninhas de cervo. Tá bom. Aqui... É, aqui é a casa do... A gente compra no epílogo, né? Do John. Onde vai ser o rancho do John aqui. Já estou dando spoiler aí. Se alguém não jogou o modo história, me desculpe. Aqui geralmente tem uma... Um colecionável, né? Já estou dando spoiler aí da... Da história do game. Vamos seguir pro camp. Vamos seguir pro camp. Vou dar uma cenoura pra esse meu cavalinho aqui. Por enquanto eu não tenho nada, né? Meu acampamento tá... Poxa, tá muito pobre, velho. Olha só. Estou dormindo no chão aqui. Em cima de um pallet. Só uns trapos. Isso aqui é... Tem até meu guarda-roupa aqui no ar livre mesmo. Mas tudo bem. Ah... Eu tenho um chapéu jacaré aqui. Da onde veio esse chapéu jacaré? Provavelmente... Ah, eu sei. Foi... Do primeiro episódio que eu fiz... Algum desafio que a Rockstar Games tinha colocado lá e a gente ganhava o chapéu jacaré. Eu lembro que é da atualização de março. Então já vou colocar esse chapéu jacaré aqui. Esse chapéuzinho jacaré aqui é raro, hein? É peça de estoque limitado, meu filho. Olha isso. Peça de estoque limitado. Essa cartola foi a que eu comecei no jogo, né? Já veio de fábrica. O apostador desse traje que eu resgatei agora. O Cayuga do traje que eu resgatei no vídeo anterior. E esse chapéu jacaré é da promoção. E... Eu não lembro agora qual era o requisito. Mas tinha um requisito que você podia cumprir. Se eu não me engano, era cumprir contrato... Contrato de dinheiro sujo. E aí ganhar o chapéu jacaré. Ou roubar uma joia, né? No caso, eu roubei a Rubi no vídeo anterior e ganhei o chapéu jacaré. Olha que massa, hein? Chapéuzinho raro, cara. Os caras vão olhar ali. Poxa, o cara level 12. Como é que tem um chapéu jacaré, né? Maneiro. Agora eu vou meter aquela banda na parada. Vou deixar o bicho cabuloso. Vamos ver aqui. Camisa? Vou deixar essa mesmo. Não ganhei mais nenhuma outra coisa. Eu tenho esse cerulão vermelho. Aqui é feio. Acho que essa sobre camisa branca aqui vai ficar legal. Vou tentar meter essa camisa branca pra ver. Agora eu vou ficar bandidão. Deixa eu colocar a manga normal da camisa. Luvas, ok. Equipamento pra arma. Eu tenho a cartucheira, né? Que não tá aqui. Vamos colocar. Olha aí. Coloquei a cartucheira dupla. Ficou massa. Calças. A bandida é legal. Mas ficou estranho. Acho que é porque o meu personagem tá muito acima do peso. A cidade com banha ficou melhor. Vou pegar essa cidade com banha preta. Vou tirar a chaparreira. E as botas, cara? Tá bem escuro aqui no jogo, né? Ah, essas botas blackburn são bonitas. E eu gosto de deixar bem assim. Eu gosto de deixar a calça por cima. Então vai ser bem assim que eu vou deixar mesmo. Ó, tem um detalhe de ferro ali na ponta, né? Que eu li pro cara dar uma bicuda em alguém. Pronto. Eu gostei, cara. Nossa, eu gostei desse traje. Vou deixar aqui... É... Tonhão. Esse é o nome do traje. O nome do personagem é Toninho. E o nome do traje vai ser Tonhão. Aí eu já fico sabendo que traje é esse. Olha aí, galera. O que vocês acharam desse traje? Eu achei massa, hein? Pena que tá bem escuro aqui, né? Mas, poxa... Tá massa. Eu gostei. Só que eu acho que futuramente eu vou diminuir o peso desse personagem. Eu vou alterar o porte dele. Eu acho que eu vou colocar Atlético. Vai ficar... Vai ficar melhor. Eu acho que eu vou fazer isso já, meus amigos. Eu espero que... Que ninguém fique aborrecido comigo, né? Mas é que eu realmente não curti o porte robusto. Eu achei que ele ficou muito pesado. Então, vamos fingir aqui... Que depois que ele saiu da prisão... O bicho começou a correr das autoridades... Começou a trabalhar igual um... Um maluco e ficou magrinho, né? Perdeu um peso aí. Ou eu posso deixar o porte... Médio. A primeira vez que você vai mudar a aparência do personagem é gratuita. Como é que você faz pra mudar a aparência? E o que que... Você perde com isso? Você clica no botão esquerdo... Do controle e a seta pra esquerda. E vai na última opção... Opções online. Seleciona a última opção novamente. Mudar aparência. Ao mudar apenas a aparência do personagem... Você não perde nada. Entendeu? Não se preocupe. Você não vai perder nada. Você só vai ter que gastar. Se é a primeira vez que você vai mudar a aparência... Igual eu no meu caso aqui agora... Você não vai gastar nada. Depois você gasta 10 barras de ouro... Ou 400 dólares. Se você não tem 400 dólares... Vai gastar 10 barras de ouro. Se você não tem 10 barras de ouro... Vai gastar 400 dólares. Se você tem os dois... Você pode escolher. Se quer gastar dólares... Ou ouro. Ok? Isso na segunda vez que você mudar a aparência do personagem. Mas na primeira vez... É 100% gratuito. Beleza. Eu só vou mudar o porte dele, galera. Porque eu não estou gostando não. Estão me incomodando. O pesado... Ele tem o ombro menor, né? Ele é tipo... Seria o pançudinho, né? Ou melhor... O pançudão, né? Isso aqui não é pançudinho. O robusto ele já é... Já é aquele cara... Tipo... Robusto mesmo. O cara é grande, né? É armário. E o pesado ele tem os ombros pequenos ali... Mas ele é barrigudo. Aí o médio... Ah, o médio está legal. O médio ficou legal. Acho que... E o atlético é o que eu sempre usei. O atlético... Ah, o médio ficou legal. Gostei. Gostei do porte médio. Acho que ficou bacana. Não ficou exagerado. E não ficou muito magro. O magro, cara... Eu deixei no seu madruga, né? No personagem lá do Xbox. E olha só como ele fica magrinho mesmo. Parece que ele está... Está passando fome. Vamos deixar o médio. Médio ficou legal. Aí... Deixa eu pensar agora aqui... Se eu quiser alterar mais alguma coisa... É... Esse é o momento, né? Eu acho que está legal. Eu gostei do rosto dele assim mesmo. Depois eu mudo o corte de cabelo. Está bacana. Estilo de vida. Aqui eu deixei... Não deixei nada. Deixei tudo zerado. Mancha na pele mínimo. Compleição mínimo. O resto nada. E só a cicatriz. Eu deixei aqui. Dá para diminuir um pouco a cicatriz aqui. Deixar mais ou menos... Assim. Não, deixa... Deixa no... No máximo. Aqui, olha só. Se você não quiser que seu personagem fique com o olho vermelhão... Você muda para o desperto. Você coloca... Todo no desperto aqui essa barrinha, tá? Assim o olho fica branco. E ele fica com o olho mais aberto. Assim ele não fica com aquela expressão muito cansada, sabe? Ele ficou com a expressão cansada ali agora. Só para me contrariar. Ok. Confirmar. Só isso. Só o port eu vou mudar. Coloquei o port médio agora. Acho que está bacana. Confirmar alterações gratuito. E tem mais um detalhe. Se você entrar aqui no lobby de mudança de aparência... E não mudar nada... Você não paga nada. Você pode sair normal sem... Sem se preocupar em gastar nada, ok? Por exemplo... Ah, eu entrei lá no lobby e agora vou ter que gastar? Não. Você só gasta se você mudar... E se você confirmar as alterações. Você pode sair sem confirmar nada e não gasta nada, beleza? Pronto. Olha, foi bem rápido, cara. Ah, ficou melhor. Port médio ficou padrão, galera. Deixa eu ver aqui na corrida. Eu acho que assim já ficou massa. Cara, como é que pode, né? Eu percebo a diferença na hora, velho. Cara, eu percebo mesmo a diferença do... O boneco com o port robusto. E pra mim ele fica muito pesadão. Ele não consegue girar assim rápido. Agora sim eu já estou no... No meu estilo de jogo, entendeu? Que é mais movimentação mesmo. No primeiro episódio eu estava muito parado, muito travado. Eu também estava com dó, né? De apertar muito o DualSense. Porque o cara tem que apertar demais esse L3 aqui, cara. Pra correr. Cada vez que você para, perde velocidade. Tem que apertar de novo. Quando você está usando os olhos da morte, é o R3. Daí fica L3 pra correr, R3 pra ativar a Dead Eye. Estraga pra caramba os analógicos. R3 Dead Eye estraga pra caramba os controles, velho. É incrível. Agora está maneiro. Agora vocês podem ver bem o traje aqui, né? O que vocês acharam? Eu curti pra caramba. Chapéu jacaré, camisetinha branca, cartucheira, calça preta. Olha lá. Estou de bola. Agora chega de conversa, né, cara? Vamos... Poxa vida, está muito conversado isso aqui. Igual a gente falava no exército. Está muito conversado isso aí. Vamos agilizar. Vou só cozinhar aqui algumas... Receitas. Três carnes de caça grande com menta silvestre. Menta silvestre vai reforçar as bases de saúde do personagem, ok? A base de saúde. Então você mistura a menta silvestre com carne de caça grande na fogueira pra cozinhar. Não sei se corto essa parte do vídeo ou deixo aí pra vocês verem. Vou deixar. Vou deixar rolar naturalmente, beleza? Vou deixar pra cortar só naqueles momentos de transição mesmo. Só deu pra cozinhar três, porque eu só tinha três. Vamos cozinhar aqui agora a carne de cervo. Eu não uso os temperos nas outras carnes. Eu só uso tempero na carne de caça grande. Que é onde eu realmente vou obter um bom resultado, né? Só fica amarela a carne de caça grande. Outras carnes não ficam amarelas. Elas até ficam temperadas, mas não ficam amarelas. O interessante aqui é o amarelo, né? Que reforça a base da saúde, fôlego e dead high. Ok. Vou cozinhar também essas carnes pequenas. Carne de ave. Porque, poxa, na hora do combate é sempre bom você ter esses mantimentos. Ter essas provisões. Eu acho melhor assim do que comprar enlatado. Uma vez eu comprava enlatado. Agora eu não compro mais. Acho que não vale a pena. O ideal é você pegar carne mesmo. Caçar animal aí no jogo. Você aproveita a pele, aproveita a carne. Você aproveita tudo, praticamente. Depois que eu estiver bem estabelecido, aí eu começo a comprar, né? Compro tônico. Carne eu não compro, mas tônico eu compro. Agora aqui, remédio potente e óleo de cobra. Eu posso fazer cinco. Óleo de cobra. Já ganhei até um troféu aqui. Pra quem... Tá pretendendo platinar o jogo. Assistindo essa série aqui vai ficar tudo mais fácil também. Porque as dicas aqui vão te ajudar bastante pra platinar, hein? O ideal é que você jogue e assista ao mesmo tempo, né? Deixa o vídeo rodando aí de fundo e vai jogando. Eu pretendo postar episódio todo sábado, ao meio-dia. Eu sei que sábado, geralmente, é um dia meio parado pra alguns. Final de semana, domingo. E aí vocês têm aí quase duas horas de vídeo pra assistir. O primeiro episódio deu três horas e meia. Então, eu fui bem generoso aí na quantidade de horas de gameplay. Se eu tivesse esperado uma semana pra começar essa série, eu ia poder ter aproveitado o desconto no Puro Sangue Árabe Alasão Avermelhado. Eu paguei 250 nele. E eu poderia ter comprado agora por 175. Mas eu não tinha como saber também, né? E eu não queria esperar mais pra começar a série. Eu tava já agoniado pra começar. E vamos lá. Agora sim. Deixa eu só aproveitar pra comprar... Quanto de dinheiro eu tenho? 12 dólares. Tá. Vou comprar pelo menos umas três... Uns três óleo pra armas. Ok. Acho que é isso. Vamos pegar aqui já no cacifo. A minha Evans tá limpinha. O revólver tá sujo. Vamos limpar ele. E vamos partir para a ação. Como eu disse, tem três missões esperando a gente. Acho que dá pra gente começar... Pela missão, se o chapéu servir... Não, vamos aqui. Trilhando o seu caminho. Vínculo com o cavalo aumentado. Fui pro vínculo de nível 2. Acho que agora... Eu consigo... Ganhar fôlego aqui com o cavalo. Apertando o L3, né? Enquanto o cavalo em velocidade. Vamos ver. Tô apertando o L3 aqui... Pra ver se sobe... O fôlego do cavalo. Mas não subiu. Então ainda não dá. É, ainda não dá. Talvez... Seja no vínculo 3... Ou vínculo 4, que é o máximo. Ou talvez seja por conta da cela e do estribo... Que são... Poxa, são muito ruins. Mas eu não tô conseguindo recuperar fôlego com ele. O ruim de jogar numa sessão pública... É que não aparece muito evento e atividade, né? Quando eu jogo em sessão solo... A série no PC foi praticamente toda em sessão solo... Por causa dos modders, né? Lá é quase impossível, cara. Você jogar... Uma sessão pública em paz. Não tem como. Você muda de sessão... Tem modder, tem hacker... Eles... Te transformam em disco voador... Eles fazem seu cavalo pegar fogo... É... É cada bizarrice no PC, cara... Que eu fico de cara. Então lá pra jogar tranquilo... Só em sessão solo. E aí eu jogava em sessão solo. E direto aparecia... Acampamento de bandido... É... Bloqueio de fiscais... Atividades no modo livre... Agora aqui... Não tá aparecendo nada. Assessão pública, né? 20 jogadores... Tá cheia praticamente. Preciso comprar uma escopeta também. Escopeta pra se defender de griefer. Não tá aparecendo nada. Quase chegando. Tomara que o jogo consiga encontrar... Rapidamente outros jogadores. Porque não dá pra fazer solo essas missões. Não tem como fazer solo. Tem que ter no mínimo... Dois jogadores. Vou iniciar a organização de partidas. Foi bem rápido aqui... Pra encontrar... Outros jogadores. E como vocês podem ver... O lobby ficou cheio, né? Os quatro jogadores. Olha... 12, 12, 13, 10. Praticamente... Mesmo nível aqui. Só que... O meu personagem... Tá... Tá top, hein? Olha só. Já tá com aquele... Chapeuzinho jacaré. Aquela cartucheira dupla. Ele tá... Ele tá... Tá mala, né? O personagem tá mala. O Toninho tá mala. Os outros personagens... Tão com cara de... De iniciante mesmo, né? Olha só. Mas o meu ali, cara... Já tá com cara de profissa. Vocês estão botando fé ou não? Tá com cara de profissa já. E agora? Vamos começar aqui? Não tá aparecendo a opção de começar. Por quê? Vamos aqui em arsenal. Arremessáveis. Saiu... Saiu alguém aí. Comprar. Não vou comprar nada de munição... Porque eu tenho... Eu tenho munição de revólver. É... Minha munição de revólver regular tá pouca. Mas eu posso pilhar nos corpos aí. Não preciso gastar... Agora. Onde é que tá o remedinho? Vamos comprar um óleo de cobra aqui. E um remedinho. Pronto. Gastei quase toda a minha grana. Deixa eu clicar aqui no tudo pronto. Agora se mais alguém clicar... A gente já pode começar. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Dá pronto aí pra gente começar logo essa... Essa jossa. Mas eu achei legal, hein? Meu personagem tá com cara de profissa, galera. Gostei. Tá com cara de líder de bando, né? Só faltou um coletinho ali. Eu até esqueci de olhar, né? O colete Lancer. Pra ver se ele ia ficar legal aí nesse... Nesse traje. Bora. Quem é que falta apertar aí no pronto? Poxa, os caras vão fazer e esperar mesmo os 40 segundos. Ah, chegou mais um. Chegou mais um ali. Vamos ver o nível dele. Takito. Nível 15. É tudo nível baixo aqui. É tudo galera que tá começando agora também. E esse aqui já foi esperto. Já foi lá resgatar o... A cartucheira dupla, né? Esse aí já tá por dentro do... Do esquema. Provavelmente ele assiste o canal daquele cara lá, o Hydra BR. E tá sempre por dentro das novidades aí no jogo. E ele também tá com a Evans de repetição, hein? Botar não foi ou não. Ele tá com a cartucheira dupla e também com a Evans de repetição. Tá começando bem também. Não que a cartucheira vá acrescentar em alguma coisa... É... Por exemplo, na capacidade de missão, porque não é apenas um item estético. Ainda assim... É um acessório bem legal. Ele prometeu uma boa recompensa. E olha só, a Rockstar prometeu o triplo em dólares e XP nessas missões aqui. É por isso que eu tô fazendo elas. Porque eu acho que se tiver pagando o triplo... Pode ser que seja melhor do que fazer missões de procurados. Pelo menos agora no início. Vamos lá, galera. Cadê o Mano Velho ali? O Mano Velho tá com um cavalinho maneiro também? Ah, escreda, meu. Eu acho que esse cara aí é... Ele é inscrito do canal, velho. Ele tá até com o mesmo cavalo que o meu. Ele tá até com puro sangue árabe. Esse aí é esperto, hein? Parabéns. Vamos lá. Tô só brincando, é claro, né? Mas é que eu sempre tô passando as melhores dicas aqui no canal. E realmente, quem aproveita as dicas começa bem. Tô economizando até a Dead Eye. Porque... Gasta muito rápido, né? Agora no início. Vamos lá, Tony. Desce bala nos bandidos aí. Eu adoro descer bala nesse jogo. Eu ainda não tenho familiaridade com a Evans. Eu tenho que jogar muito com a Evans. Tenho que arrumar os componentes dela. E aí você vai criando familiaridade com a arma. Bora, Bilu! Agora aqui o que acontece? Você não pode matar esses... Esses ladrões. Você tem que pegar eles. Eu vou pegar esse que já saiu reto aqui. Vou jogar o laço aqui, galera. Vai ser bonito de ver. Toma. Olha que maneiro, hein? Vamos amarrar o ladrão. Pega, ladrão. A galera saiu atrás dos outros. Botar esse... Indivíduo aqui na lomba do meu cavalo. E vamos seguir já para o objetivo. Não dá para levar arrastado. Porque senão... Ele vai morrer. E aí a missão vai falhar. E começar de novo. É chato, cara. Tem que fazer assim como eu estou fazendo. E aí alguém pega esse aqui, ó. Vixe. Alguém caiu lá morto. Tem que ir lá ajudar o cara. Senão ele vai... Ele vai morrer. Eu acho que a missão vai falhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Toninho. Vai, vai. Corre, Toninho. Nossa, tem até um cavalo. Ah, droga. O cara morreu. Já era, será? Não, a missão não falhou. Deu boa. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar... Esse cara aqui. Ah, tem um cara ali. Vai, vai, parceiro. Pegue esse boneco aqui para você. Pega aí. Pegue esse aqui, parceiro. Pegue esse aqui, parceiro. Ah, meu Deus. Aqui, parceiro. Ah, ele foi chamar o cavalo dele. Dá para ativar o bate-papo aqui, né? Só que dificilmente vai ser um BR, né, cara? Um dos homens do crawfish fugiu. Poxa vida. Alguém deixou um dos caras fugir, né? Eu devia ter entregado esse aqui também e ido atrás do cara que fugiu. Eu também fiquei viajando aqui. Ah, velho. Missão falhou, galera. Missão falhou. Não adianta nada ligar o bate-papo, porque dizer que a maioria aqui é gringo. Provavelmente. É que daí eu poderia passar a dica para os caras aqui, né? E falar, ó, faz isso, faz aquilo. Porque os caras estão bem perdidos. É normal, né? O cara está começando agora e ele não entende mesmo o que tem que fazer. Tem que jogar o laço, amarrar o bandido. Vou pegar esse aqui de novo. Vou levar lá e vou atrás de outro. Que provavelmente mais algum vai... Vai escapar. Lá o tomba, ó. Aí, vagabundo. Vamos amarrar o vagabundo aqui. Bora. Já vou atrás de outro, eu acho? Não sei. Vou levar esse aqui primeiro. Na verdade, eu não posso deixar esse cara aqui lá no chão, porque é capaz dele se soltar. Então, vamos atrás dos caras. Bom, já está logo aqui na frente. Eu acho que... Acho que a situação está controlada agora. Pronto, o cara pegou lá. Só não matar. Toma uma bicuda aí pra você parar de falar. Ok. Eu acho que os meus colegas aqui conseguiram. Tá aí, trouxe um presente pra você. Nossa, ficou bem com o pescoço ali no trilho, olha. Meu ferro. Ah, meu Deus. Aí não vai dar, parceiro. O que está acontecendo, galera? Mataram... Agora mataram um... Ah, não vai dar. Ah, não vai dar, sim. Olha o tempo que eu estou perdendo aqui nessa missão. Por causa dos caras ali que estão... Como é que se diz? Cagando pau. Não dá pra matar, galera. Eu não sei se eles estão me ouvindo. Ó, alguém pega isso aqui, ó. Alguém pega isso que eu deixei ali caído, já. Se vocês estiverem me ouvindo. Acho que não, senão ia estar aparecendo ali... O meu... Ícone do fone ligado ao nome do lado do... Ao lado do nome do personagem. Mas não está aparecendo. O Toninho já está fazendo tudo automático. Não tem nem mais animação. Para amarrar, para colocar no cavalo. Foi tudo automático. Oh, meu Deus. Ô, desgraçado. Você... Já tinha fogo aqui nesse... Nessa água aqui, você já vai ver. Vamos lá. Vem, cavalinho. Eu vou levar assim mesmo, galera. Só para garantir que a missão vai ser completada. Porque... Está difícil, viu? Olha só. O outro cara, o outro jogador... Ele está lá na frente. Não tem nada lá. Não, maluco. Não faça assim. Ele está lá na frente. Eu não sei... Ele poderia vir aqui agora, né? E pegar o... O ladrão. Ele está lá. Eu acho que ele não entendeu o que tem que fazer na missão. Mas tudo bem, cara. Iniciante é esse mesmo. Não adianta o cara querer... Achar ruim. Ficar puto. Porque... É iniciante, né? Todo mundo que está nessa fase de começar... Sendo novato no jogo... Fica bem perdidão mesmo. Por que parou de me seguir, Bilu? Ah, não. O cara morreu. Aquele magrão lá... Ele está muito perdido, galera. Aquele cyber lá. Porque... Ele morre sozinho. Como é que ele morreu agora? Não tem ninguém lá. Boa. Eu falei que aquele magrão sem camisa ali... Ele é esperto. Aquele ali já é veterano, galera. Acho que eu não estou ligado. O cara está com uma Evans... Com um curo-sangue árabe. Alasão. Aquele ali é veterano. Olá, Clint. Bem que ele poderia fazer as outras missões aí agora. Chamar ele para um bando, né? Fazer um bando para fazer as missões juntas aí. Dá boa. Opa. 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 O que acontece? Eu quero ficar desonrado. Porque sempre eu fico honrado nessas missões. Então eu vou matar. Vou clicar aqui pra matar. Só que eu dependo dos outros. Eles vão salvar? Eles vão salvar. Eu não queria salvar. Você fez a escolha honrada. Na verdade eu não fiz. Porque eu não queria salvar. Mas tudo bem. Eu queria que vocês pagassem. Pelos seus crimes. Mas os meus colegas. Não. Eu quero ficar desonrado logo. Entende? Pra poder fazer as missões desonradas. Primeiro. Eu acho que elas dão mais dinheiro também. Principalmente o roubo a banco. Clinton Arnstale. Eu diria isso. Então. Talvez você não seja muito ruim. Você viu o que você veio aqui para, não é? Nós todos estouramos aqui? Ok. Nós estouramos aqui. Vamos lá. Então. Nosso quarrel é com o Clinton. Não eles. Ele não é de prata, né? Porque a missão fracassou duas ou três vezes. E quanto eu ganhei de dinheiro? 70 dólares. Acho que foi um pagamento razoável. Mas tudo bem Ainda assim Seria melhor Que as missões de procurados Só que nesse tempo que eu fiz essa missão Eu poderia ter feito umas 3 de procurados Procurado comum E uma de procurado lendário Eu acho E aí poderia ter lucrado bem mais Então agora é exatamente isso que eu vou fazer Eu vou dar continuidade aqui nas missões da história Acho que vamos pegar Vamos continuar nesse trem E vamos pegar outra missão Da história A outra Vamos pegar um fast travel Lá para o rancho McFarlane Tá aqui na frente já A missão Vamos chegar Nossa Essa antilocada tá muito louca Nem tinha necessidade de eu fazer isso Porque ela nem 3 estrelas é Poderia só ter dado um balaço mesmo de De Evans Mas tudo bem Vamos só pegar a carne aqui Assim que eu tiver dinheiro suficiente Eu vou comprar Um arco O arco melhorado tá em oferta Esse mês Talvez eu compre o arco melhorado E aí eu vou pro modo as armas Pra upar a vida do personagem Quanto antes eu conseguir upar essa vida melhor Já tem um jogador aqui também Dá pra gente iniciar A organização de partidas juntos aí Beleza A segunda missão Se o chapéu Servir Agora São outros jogadores aqui Mas olha só Tudo nível baixo Tem um monte de gente começando No jogo recentemente Podem ser novos jogadores Como podem ser Veteranos que estão começando novamente Assim como é o meu caso E o caso de alguns de vocês Que estão assistindo essa série O fato é que Toda semana O jogo recebe novos jogadores E isso é bom Eu estou desculpado Ele disse que não ia correr Descubra Mas por favor Mas apenas descubra Eles vão me atingir Oh, você Você vai ter que manter o seu trabalho Mas eles vão me atingir E eles têm todo o direito Para me atingir Porque eu sou o idiota Que te empolgou Oh, olha Guestos Are you a moron, partner? Huh? Well You can't be any worse than us Because this idiot This idiot right here Just let the most notorious con man In the whole goddamn state Walk clean out of a cell Clean out And not a shot fired Now If you can get him back for us We'll happily pay you How about that? Vamos lá, galera Agora tem um detalhe aqui Nessa missão, hein? Vamos ver o que eu penso É que eu penso Ele está indo para o pão de Pikes Então Você vai para o canhão E você vai pegar ele E eu vou me atingir Esse maluco Com um pão E eu vou tentar E se juntar Na outra parte O detalhe é que dá para a gente ganhar mais Se a gente for malandro Vou explicar isso aí No decorrer da missão Basicamente A gente vai ganhar O pagamento do bandido E Das autoridades aqui Vamos lá Vá até o acampamento Aqui vai ter um combate frenético agora Deixa eu puxar a minha Eva De repetição aqui Nossa, já chego errando o tiro já Nossa Eu preciso logo Arrumar um componente Nessa minha Eva Aqui Ok Vamos descer por aqui mesmo Vou deixar Que eles Não Vou pegar aqui E pilhar um pouco Mas eu acho que a gente não consegue muita coisa aqui Em alguns Em algumas missões Você não vai conseguir muita coisa Pilhando Os inimigos Alguém que quer pegar Quer fazer a A honra de pegar o cara aí Pode ficar à vontade Em algumas missões Você pode até Pilhar Mas você não vai ganhar mais Mais que isso Que eu ganhei agora 11 centavos 9 centavos 20 centavos Aí não vale a pena Entendeu Tem missão que não vale a pena Pilhar Não são todas Também não adianta nada Montar no cavalo Aqui agora Porque Essa missão Não é pra você fazer A cavalo Você vai cair do cavalo Literalmente Se você tentar fazer a cavalo Essa missão Olha esses dois aqui Por exemplo Eles vão cair do cavalo Vamos lá Vou até mais pra frente Só pra ver o tombo deles Ah não vai dar pra ver Pronto Caiu um tombo Ali na frente Vamos lá O cavalo se assusta Com o estouro Alguém Comprei um desafio Aqui O cara foi bem seco Com o procurado Na lomba do cavalo Ali Nossa Olha esse balaço Eu tomei aqui Mano Não Não é pra tomar um Só já era Gastei um Já posso upar A minha carta Da mira da morte Mas eu gastei aqui uma Tava na posição errada Aqui Eu esqueci de ajeitar Essa posição Gastei um miraculoso Potente aqui agora Já vou te salvar Aí parceiro Uma agachadinha aqui pra Tava na O meu latadinho de feijão Tá Agora aqui é o seguinte A gente vai aceitar A proposta dele Só que eu dependo Dos meus companheiros Aqui Se eles não aceitarem Não tem como ganhar Dois pagamentos Pagamentos Pagam meu hato 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 E você Pagam meu hato E eu não vou matar Ninguém mais Eu sinto Eu estou reformado Eu sou um homem mudado Por favor Por favor Eu estou pedindo Você me libera Tenha um coração Aceitar Oferta Opa Três Todo mundo aceitou Aí sim galera Botei Não mata o cara Não mata o cara Não mata o cara Assim a gente consegue Depois a gente mata ele Mas que cara Espera Depois a gente mata ele Vai Alguém pega o presunto Ali Calma galera Está tudo sob controle Depois a gente mata o bandido E ganha dois pagamentos Vocês não entenderam ainda Já vou ficar aqui Com meu revolver Pronto Que eu quero Desfinir o golpe Fatal Aqui Eu quero ser aquele Que vai Vai dar o O tiro aqui na nuca Na trairagem Está ligado Nossa mano Eu não Não simpatizo Com a galera Assim que fica Aloprando nas missões Fica se jogando Na frente Só para cair de cavalo Eu acho isso muito Pai Não sei se é porque Eu já não tenho Mais essa pegada Talvez No começo Eu era bem aloprado Então Não dá para o cara Querer julgar Eu era também Bem aloprado Ficava me jogando Ficava mexendo com os outros Hoje em dia Eu não tenho paciência Sabe Eu gosto de fazer Os negócios Bem certinho Pronto A hora que aparecer lá Olá galera Vou ficar aqui Eu estava mirando No player Eu vou ficar aqui Pronto Pronto Agora sim Se eu tivesse uma escopeta Aqui ia ser mais engraçado Agora alguém recolhe o dinheiro Entendeu Ganhamos O pagamento aqui Que está escondido Atrás da pedra O dinheiro ali E agora vamos ganhar O pagamento Com os homens da lei Então aqui A gente fez uma Trairagem desgramada Eu fiz a escolha Desonrada duas vezes Só avisando lucros Mas como eu estava dizendo Pior que no começo O cara é assim mesmo O cara é meio aloprado Direto eu vejo gente Assim Se jogando Com o cavalo em cima de você Só para cair Só para derrubar Ou fica te laçando Cara Eu não tenho mais paciência Para isso Não tenho Mas no começo A gente fazia isso também Então não dá para o cara Também Querer É Dar lição de moral Aí né Porque O cara vai ficar Bem no fim Vai ser hipócrita Porque no começo Eu também fazia isso Ficava aloprando Laçando meus amigos Laçando Eu nunca fui muito De mexer com os outros Com quem não estava No meu bando Mas hoje em dia Eu gosto de jogar Bem certinho Principalmente em missão Agora a gente recebe O pagamento integral Aqui das autoridades Usando essa técnica Que eu acabei De mostrar Essa é a estratégia Técnica não Até mais Esse bug aí né Parece dois personagens Igual ali Duplicado Fomos para 139 dólares Deu praticamente O mesmo valor Da primeira missão Ok Agora Vamos ali em Tumbleweed Para terminar Esse conjunto De três missões Iniciais Após isso A gente vai Poder Realizar Iniciar No conjunto De missão Ali Da trama Da Jessica LaClerc Então vamos lá Meu personagem Está honrado Só pegar um Fast Travel Aqui Em Armadillo Cara Dá até um ruim De vir aqui Nessa cidade Está todo mundo Morrendo Todo mundo Cabisbaixo Olha só Negócio pegando fogo Uma derrota Isso aqui Eu vou evitar Passar por ali Senão eu vou Acabar iniciando Na cutscene Do mercador E eu não quero isso Vou deixar para fazer Cada coisa No seu próprio tempo Eu só quis Garantir mesmo O ofício Caçador de recompensas Está lá Está comprado Eu detesto Quando isso acontece Eu venho aqui Para viajar Rapidamente E acabo Amarrando o cavalo Mais alguém faz isso Puxa Eu faço isso Direto Meu amigo Vem aqui Tem que aparecer Às vezes não Aparece aqui Aparece amarrar O cavalo E eu só Vou no automático Terminando aqui Eu vou comprar o arco Acho que vou pegar O arco melhorado Porque ele é o melhor Ele tem um alcance maior Em relação ao comum E depois Modo as armas Upar essa vida aqui Upar a vida do personagem Ei Eu tinha uma Eu tinha uma pele boa Aqui para vender Parceiro Mas Mas sumiu Eu tinha uma pele Para vender Para a tia Mas sumiu Peraí Peraí Aproveitar Que eu estou aqui Na frente do armeiro Deixa eu pagar Aqui só para ele Limpar minhas armas Limpar minhas armas Limpar Evans aí Parceiro Faça a mão Boa Tem escopeta Tem oferta também Vou poder comprar Uma escopeta Mais tarde Iniciar Organização de partidas Vamos lá galera Olha só galera Não está demorando Para encontrar jogadores Outra missão Com mais Três jogadores O lobby está cheio Quatro jogadores Aqui temos Vinte e um Setenta e quatro E quarenta e cinco Já tem jogadores Um pouco mais Veteranos A princípio E As sessões estão sempre cheias Toda sessão que eu entro Está cheia O jogo tem muitos jogadores Tem muita gente jogando Red Dead Online Não dá para o cara Reclamar dizer que o jogo Está Está sem ninguém Tem muitos jogadores Como vocês podem ver Terceira missão Que o lobby está cheio E está encontrando Bem rápido Agora essa missão Aqui é a terceira Amor e honra O nome dela E aí a gente pode Entrar Nas missões Da Jessica Por favor Você tem que me ajudar Eu não posso te ajudar Senhor Isso é bem Outra minha jurisdição Meu trabalho É stoppando as pessoas Deixando-se Estar na estrelas Você sabe Ela é minha espécie Ela é minha God damn Espécie Elas vão fazer Terrible coisas Para ela Você tem que me ajudar Talvez Estas pessoas Podem te ajudar Então Claro Por que não Muitos perdidos E os homens São encontrados Por bountas E assim Podem te ajudar Eu vou pagar Muitos perdidos Maravilhoso Maravilhoso A Alison É a garota mais Ela é um pouco Menina do que eu Você vai ver Mas É melhor Para as mulheres Eu encontrei Mas eles Ela levam Os homens Eu acredito Up Up To Twin Rocks Obrigado 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 Eu não sei Qual que paga mais Ou se é a mesma coisa Se é você Trazer a mulher Para o cara de volta E receber o pagamento dele Ou é você Ajudar ela na fuga E receber o pagamento Do namorado dela Então eu não sei Nunca fiz essa comparação Qual paga mais Ou se é a mesma coisa Mas tudo bem Queria comer Alguma coisa aqui Vamos tomar uma pinga Só para aumentar Um pouco a base Do olhos da morte E está cheio De inimigo Vamos começar Para aquele caboclo Lá em cima Uou baby Seqüenciazinha gostosa De headshot Nossa Meu amigo Ele enviou você Ele enviou você Ele enviou você Eu não estou chegando Eu não posso voltar Para ele Nós estamos em amor Deixem-nos Deixem-nos Olha Eu te dou o que temos Não é muito Mas é algo É só para nos escapar Vamos, por favor Eu não vou voltar Clif, você acreditou Você acreditou Eu não tenho que voltar Eles terão me matar Para ir para você Vamos, pessoal Tome um coração Por favor Eu vou ajudar Eu não tenho interesse Em levar a mulher Lá para aquele Velho Carcamano Então eu vou ajudar Aqui Terence O'Dowd Não é um bom homem E você não é A primeira pessoa que você enviou Eu acho que eles vão nos ajudar Oh, obrigado Obrigado Vamos O maconha está fora O dinheiro também Ele terá enviado Mãe para você assistir Eles vão saber Que você está nos ajudando Então é melhor Vamos ser rápidos Aqui é o nosso maconha Eles estão nos levando Outro Espera aí que eu quero ir Aqui na carroça, parceiro Ah, eu gosto de ir aqui Já cataram o lugar aqui Mas acho que dá para ir Do lado aqui também Pronto Perdeu, parceiro Ah, é Agora sim eu estou parecendo Uma criança aqui Fiquei aí sentado Na carroça Mas é que eu acho legal Vamos lá, Bilu Olha o Mustang aqui Esse Mustang é bonito Mustang seria minha Outra opção Se ele estivesse em oferta Como o primeiro cavalo No jogo Mas como ele não está em oferta Melhor é pegar o puro-sangue Palazão avermelhada Nossa, parceiro O cavalo Coitado Tropeçou lá Numa pedra Eu acho Que doideira Esse jogo aqui É bom demais Eu me divirto Sempre jogando Essas séries aqui Começando zero Não consigo acirar aqui Nossa, meu cavalinho Ficou lá atrás Eu acho Eu acho Eu acho que eles estão começando a descer Are we? Vamos por esse trem Eu acho que vai dar a mesma coisa 70 dólares Aí eu vou ir para 200 dólares Compro o arco melhorado Não lembro se tem aqui Ah, uma escopeta Depois é a escopeta É Então esse eu passo agora Arco melhorado E a escopeta Caio Ele cai mesmo Bem duro, né cara Eu fiz isso só para ver Como é que ia ser Ele cai bem duro Pronto Pronto Por que ele não nos deixará Quanto mais do que nós temos que matar? Ele nunca nos deixará Ele nunca nos deixará Ele sempre vai dizer Que você me matou Até algum outro louco Vem e te matou Ou eu Ou os dois Não Nós vamos correr Em algum lugar de calor México Austrália Aqui Pegue isso Obrigado Obrigado Por ser um bom ser humano Dizem que nós moramos Ou nos derrotemos Devemos ter um tremendo Dizem que ele se escrava Dizem que você quiser Dizem que você quiser Dizem que nós irá Cliff Não é tudo tão romântico Eu acho que vai dar 70 dólares É isso que está Está um padrão de dinheiro Parece aí Nos pagamentos Agora Essas missões Elas pagam menos Mesmo Tá Depois As outras missões Ali do conjunto Da Trama da Jessica LaClerc Elas começam a pagar mais Inclusive Aquela missão Matem todos Cada um deles Ela paga 250 dólares Normal Sem Bônus nenhum Como está pagando o triplo Eu quero fazer aquela missão logo Só para ver Se realmente está pagando o triplo Por que? Aí a gente vai ganhar 750 Em uma única missão Da história do online Já pensou? Que massa isso, cara Você ganhar 750 dólares Naquela missão É por isso que eu estou falando Eu acho que Está valendo mais a pena Fazer a missão da história Eita, eu ganhei Eu ganhei 12 dólares Como assim, cara? Eu ganhei 12, 13 dólares Aqui agora Eu achei que eu ia Não, não ganhei 12 dólares Não Eu estou viajando Eu ganhei 52 dólares Foi isso Eu estava com 130, né? É Eu ganhei 50 Bom Tudo bem Mas enfim Imagina só Se aquela missão realmente Me paga 750 dólares Imagina só, cara Seria bom demais, né? Seria incrível Insano de bom Só que demora um pouco Para chegar naquela missão Vai demorar umas 4 ou 5 missões Eu não vou conseguir chegar Nesse episódio Agora eu vou lá comprar O arco melhorado Deixa eu ver onde é que eu estou Estou perto de armadilho Ok Como o Fast Travel está gratuito Vamos lá Usar e abusar do Fast Travel Tem um inscrito do canal Que comentou uma vez Que ele já é veterano no jogo E nunca usa o Fast Travel Sempre que ele tem que ir para algum lugar No jogo Ele vai só com o cavalinho dele Mesmo que tenha que atravessar O estado inteiro Segundo ele, né? Ele gosta de jogar dessa forma É... Agora está recuperando o fôlego Aqui quando eu... A barra de fôlego Do cavalo aqui Quando eu apertei L3 Recuperou um pouquinho Vamos ali para a Tamboid Ali tem um armeiro, né? A gente compra o arco Para jogar depois O modo das armas Vou só cumprimentar aqui O parceiro O parceiro, não sei Tamboid Então é isso Eu estou bastante curioso Para saber Se aquela missão Vai de fato Me pagar 750 dólares Seria insano Porque o padrão é 250 Então pagando triplo Seria isso Gunsmith Ou gunsmith Cadê? Ver catálogo Arcos Olha, o arco comum Está 124 E o melhorado 165 Se você puxar as estatísticas Aqui Eu não consigo ir para o próximo item Que pena Não consigo visualizar o arco comum Não faço ideia porquê Mas o arco melhorado Eu consigo visualizar Mas tudo bem Vamos lá então Ele está em oferta Ele está saindo por 165 Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar flecha já Porque Não vem nem com flecha Mas aqui Para comprar o máximo Dá 96 centavos Está tranquilo demais 40 flecha Agora o ideal aqui É começar o modo as armas Ah, deixa eu ver a escopeta Pera aí Deixa eu ver aqui a escopeta Qual é o valor da escopeta Pump action No início do jogo A pump action é muito boa Ela está saindo por 159 Eu não posso comprar A cano duplo É a minha favorita E eu sei jogar muito bem com ela Só que ela é no nível 30 De personagem E eu estou no nível 13 Eu acho ou 14 Então vai ter que ser a pump 159 Dá para conseguir essa graninha aí Jogando o modo as armas também Chegando até a leva de número 5 Bom, eu vou jogar o modo as armas aqui Deixa eu só Deixa eu só pensar Bom, vamos lá para o camp primeiro Vamos lá para o camp Fast travel gratuito é bom demais Estou aqui no camp Porque se eu tiver alguma coisa Para cozinhar Eu já aproveito Duas carnes de cervo Eu vou precisar no modo as armas Vou precisar de tabaco De mascar também Toda a grana que eu tenho aqui Eu vou ter que usar agora Para comprar tabaco É lógico que eu não vou conseguir Completar todas as 10 levas Não tem como Com um personagem desse jeito aqui Não tem como Sozinho ainda Quanto de tabaco Eu consigo comprar aqui Poxa Acho que deu uns Quatro ou seis Vamos ver Deu oito Deu boa Quanto de carne eu tenho Três, dois, sete Sete de cervo Eu só consigo pegar mais três Então eu vou pegar rapidinho Procurar um antilocapro aqui perto Em sessão pública Você também tem mais dificuldade Em achar animais Nossa senhora Cara Ô Bilu Que isso Esse aí é um Nossa Esse é um defeito muito grande Dos cavalinhos pequenos Porque eles têm dificuldade Em saltar aqui Em cercos Obstáculo É diferente dos cavalos altos Tipo Turcomeno Missouri Foxtrot Eles conseguem saltar com facilidade Esses obstáculos Agora o Bilu aqui Poxa mano Quase morreu Quase me matou também Vamos cara Chama um antilocapro Rapidinho aqui Pra mim começar Uma das armas Agora não acha Nessa desgrama Não tem nada Não tem nada galera Bom Bom de repente Quando eu começar a farmar Pro mercador Aí eu faço uma exceção solo Pra jogar exceção solo Pra pelo menos poder caçar Tranquilo né Tem nada Tem nada galera Nenhum Um mísero Veado Passeando por aqui Vamos lá Vamos começar Uma das armas Tentar jogar E você pode upar a vida Ganhar um peixinho Pra vender Ou cozinhar depois Tá Entrar em combate Corpo a corpo Também você upa a vida Mas não é interessante Vai ficar lá Matando NPC A porrada Vai ficar com recompensa Pela cabeça Agora Entrar no modo das armas Com um arco E matar os inimigos Com flecha na cabeça Cada inimigo que você matar Você ganha XP Pra upar a vida Você ganha XP De personagem Você ganha XP Pra concluir Desafios De matar inimigo Com flecha Matar inimigo Com tiro na cabeça Então É só É só vantagem Você usar o arco Pra upar a vida Ok Eita Nossa Eu tava meio longe Pra sentir o refeito Da explosão Mas tudo bem Então é isso Tá explicada aí A teoria Por trás Dessa estratégia Que eu uso Pra upar a vida Dos personagens Pra mim É o melhor método Upar a vida Compre um arco E vai no modo as armas Por que modo as armas Por que não Outra atividade Porque o modo as armas São muitos os inimigos Pra você Matar aqui no jogo Diferente De outra atividade Eu não vejo outra atividade Que tenha tantos inimigos Assim como o modo as armas Aqui começa com 20 40 Até chegar a 80 inimigos A cada onda Você não vai ficar Matando civil Nas cidades Se você fizer isso aí Você vai estar Subindo uma recompensa Na cabeça do seu personagem Sem falar que você Corre o risco De outro jogador Aparecer e te matar Porque você tá Tocando terror Nas cidades Tem sempre Os justiceiros De Red Deadline Que não gosta O cara mais de NPC No jogo Enfim Mas Pra mim O melhor método Não é pescar Não é Entrar em combate Corpo a corpo É você vir aqui No modo das armas Com um arco E dá-lhe flechada Na cabeça dos inimigos Quando acabar a flecha Ou melhor Antes de acabar a flecha Vem nos baús E fica recuperando Aqui você recupera a flecha Também nas caixas Tá Então tá Explicada a teoria Vamos iniciar O modo das armas Tá pagando o dobro No ouro Se eu conseguir Completar a onda De nível 5 Eu ganho Uma barra de ouro Se eu comprei Todas as 10 levas Eu consigo Duas barras de ouro E também Tá pagando o dobro No XP de carta De habilidade Então basicamente É isso Olha só Erguei a flecha Marcou na cabeça Disparou Ó Eu ganho XP De tiro na cabeça Eu ganho XP De olhos da morte Eu ganho XP De vida Que eu acabei de ganhar Aqui como vocês podem ver Eu ganho muito XP Fazendo isso Não é só Só upar a vida Você ganha mais XP Agora tirei errado Tem que ser bem na cabeça Pra contar O problema É que o cara Gasta uma Uma porrada De olhos da morte Então você tem que ficar trocando Vai aqui Recupera um pouco Atirando na cabeça Toma arma de repetição E volta pro arco É claro que eu já tenho Bastante técnica aqui Eu já tô acostumado Então eu consigo fazer isso Bem rápido Mas no começo Você vai ficar Pelhando um pouco Pra conseguir acertar Ali a cabeça Ó Já tô upando a vida Olha só Já é o segundo aviso aqui Da vida do personagem Coisa que Até agora Desde que eu comecei Esse episódio Não apareceu nenhuma vez Vocês estão entendendo A vantagem de upar aqui a vida? E além disso Eu upo os olhos da morte também Não só a vida Eu também tô upando Os olhos da morte Eita Gastei uma flecha Fechada na cabeça Errei Top Quando tem um inimigo assim Eu deixo pros NPCs matar E eu vou Em busca de repor O que eu gastei de flecha Olha a vida upando Galera Já tá no nível 6 Eu não vou conseguir Upar até o nível 10 Porque eu não pretendo Ir muito longe Nesse modo Se eu conseguir chegar Até a onda de nível 6 Pra mim tá ótimo Aí eu ganho Uma barra de ouro Mas eu não sei Se vou conseguir também Porque vai ficar mais Mais difícil Pronto Recuperou as 40 flechas De novo Deu boa Olha só 40 flechas Tem que ficar Comendo aqui Carne Pra repor as bases Porque o tabaco Ele consome um pouco Das bases de Olhos da morte Só que o tabaco É mais barato Entendeu? Por isso que eu comprei tabaco O tabaco é mais barato Eu poderia ter ido Lá embaixo Na região de Valentine Aliás Ao sul da região de Valentine Pra pegar Tabaco indiano E aí eu poderia fazer 10 tônico De óleo de cobra Potente ainda Nível 2 Eu recomendo fazer isso Eu não fiz agora Porque eu tava com um pouco de pressa Onda de nível 2 32 inimigos As 3 primeiras ondas São de boa Depois começa a ficar complicado Errei Você tem que se certificar Que marcou Se não marcar Não dispara Pra marcar Joga o analógico Pra cima Pra direita Ou pra esquerda Usa teu polegar aí Joga pra cima Depois pra direita Ou pra esquerda Pra poder marcar Só de jogar pra cima Não marca Droga Tomei um tônico potente Não era pra tomar o potente Com o arco O personagem Ele não tem muita Mobilidade Pra virar Pros lados Eu percebo Diferente Da arma de repetição Com o arco Ele não consegue Dar o 360 60 mais Na verdade Eu vou fazer assim Cadê? Nossa, o cara Errei O cara erra bastante E tem que evitar Perder tempo Os olhos da morte Ativo ali Que balaço bonito Esse que eu peguei agora Quase no nível 7 Já, galera Tá vendo como é rápido? Vai ficar pescando Pra quê, né, cara? Pô, nada contra Eu gosto de pescar No jogo também Mas se for com essa Intenção de Ah, vou pescar Pra upar a vida Do personagem Não é interessante, né? A não ser que você Não tenha pressa Ah, eu não tenho pressa De upar a vida logo Tudo bem, então Aí o cara pode Ficar tranquilo, né? Sem pressa Sem crise Errei Olha a execução Que da hora, mano Que da hora, hein? Execução com arco São várias As execuções com arco De frente Pelas costas Com bolinha Com R2 São muitas as opções De execução aqui Com arco Deixa eu curar Esta NPC aqui Você não gasta remédio Pra curar Esses aliados, tá? Tem muita gente Que não cura os aliados Com receio de gastar remédio Não gasta Você até entrega Alguma parada ali, né? Tipo um remédio Mas não se preocupe Não é do teu inventário É diferente do modo história, né? Do modo história Quando você vai curar Algum outro NPC Que foi mordido Por uma cobra Ou sei lá Você gasta do teu inventário Tanto é que se você não tiver Ou você deixa o cara morrer Ou você Tenta Fazer de outro jeito, né? No caso de uma picada de cobra No modo história Tem a opção de você Chupar o veneno Chupar a peça Nossa, tá muito alto Tá muito alto O fôlego também Já tá no nível 9 Tá indo pro nível 9 É só correr bastante aqui Poxa, não marcou Busque sempre a cabeça, tá? Ih, mataram aliados A vida foi pro nível 7 Eu comecei no nível 5 Já tá no nível 7 Bastante inimigo, hein? Bastante inimigo, galera Nossa Opa Deu uma flutuada aqui Outra dica É você tentar esticar bem O braço do personagem Antes de disparar, tá? Segura o máximo que der aqui Tem bastante aliado morrendo Toma Não pegou Não precisava ter usado esse Esse tabaco aqui agora Os olhos da morte É muito difícil de upar Ele upa de um por um Diferente da vida E do fôlego, né? Que é de 5, 10, 15 Eu nunca vi os olhos da morte Upar mais que isso Não sei Se eu já vi Eu me esqueci Pronto Agora vamos pegar Reabastecer Aqui eu já reabasteci Vamos curar aqui esse aliado Agora no início Até você Upar toda a vida do personagem Tenta ficar correndo em velocidade Sempre também O que é correr em velocidade? Você correr gastando o fôlego Se você só correr assim Sem gastar fôlego Você não upa o fôlego Pra upar o fôlego Tem que correr em velocidade Tem que gastar Você só upa fôlego Se você gastar Você gastar o fôlego Gastar o fôlego Não gastar dinheiro ou ouro, tá? Nossa, esse aqui Tá na capa da gaita Ajuda esse cara, hein? Nossa, parceiro Você É, o jogo Conspirou contra ti, meu amigo Eu Tentei te dar um remédio aqui Mas pelo que eu tô vendo Mais um peido Você já eras Não tem nada Pra tancar Não tanca nenhum peido Coitado Leva aqui Número 4 As coisas As coisas Tá começando a ficar difícil Hein Ah, caramba, os cavalos bugaram aqui pra mim Eita Bora, Toninho Tô bem mais ágil agora, hein Tô conseguindo jogar com mais agilidade Coisa que eu não tava conseguindo antes Olha só Olha essa sequência de 3 kills aí Eu não tava conseguindo fazer isso Quando o personagem tava gordo Eu não sei, tava se sentindo muito travado Que coisa, mano Onde é que você tá, cara? Ah, tá aqui Quase indo pro nível 8 da vida, hein E agora eu já tô Gastando as minhas carnes Você vai com mais Tô conseguindo jogar Você vai com mais E agora eu já tôch E agora eu já tôch E agora eu já tôch Incê Então você vai com ele Tô alguma coisa E agora eu já tôch E agora eu já tôch E agora eu já tôch Você vai com você Tentar acertar pela cerca é complicado. Aff, gastei mais um disparo ali. Eita, tem alguém com escopeta aqui. Não vou chegar perto. Escopeta é só um tiro. Eu com a vida desse jeito. E cara, desgraçado, mano. Esse NPC, eu que tá com a escopeta. Vocês tão percebendo a jogada dele? Ele quer que eu vá ali, né? Ele fica escondido aqui, ó. Pra mim, ali. Daí, claro, né? Eu chego perto, tomo uma... Um tiro de 12 nos peitos, já era. Aí chorou, neném. Pro grito do cara. Do meio brilhante ali. Ah, essas vezes... Não dá certo. Aí começa... Começa a gastar. Eles tão mais fortes. Já tão tancando dois tiros. Olha aqui o desgraçado faz de mim com uma escopeta. Ele vai me matar ainda. Que desgraçado. Pronto, leva concluída. Se eu desse bobeiro ali, ele ia me matar agora. Bom, meu objetivo é chegar até... Meu objetivo é completar a próxima leva. Nível 5. E aí na leva de número 6, eu posso morrer. Tudo bem. Sem problemas. Vou garantir uma barra de ouro. Vou ter o par da minha vida até o nível 8. E uma graninha também, né? Acho que uns 200 dólares. Eu tô só com 3, né? Vamos lá, galera. 50 inimigos. Agora tem sniper. Vamos lá, galera. Outro com escopeta. Eu tô dando bobeira também, né? Tô chegando muito perto. Não é pra chegar tão perto assim, não. Senão eu vou acabar... Indo de Vasco. Vai lá no carro da torre. E droga. Pronto. Meu objetivo, que era chegar com a vida no nível 8. Tá bom. Tá cumprido. Nossa, é um sniper. Nossa, é um sniper. O fim está perto. Alguém falou aqui dos NPC. O cara já estão desistindo. Se eu tivesse mais outros jogadores aqui comigo, dava pra ir até o final, hein? Só que eu não tenho tônico. Eu não ia aguentar o final, por causa que eu tô sem tônico. Fica muito difícil você tentar jogar sem tônico depois. Que droga. Ah, esses caras que ficam escondidos aqui, meu amigo, com escopeta. Eles têm um lugar já determinado, né? Tirei no ombro, não foi na cabeça. 15 inimigos. Tá acabando o meu tabaco. Oxi. Deixa explosivo? O que foi isso? Acabou o meu tabaco. Cavaleiro chegando bem perto Quase indo pro nível 9 da vida, hein Se eu conseguisse ir até o final Eu ia completar os 10 Os 10 níveis da vida, mas tudo bem Eu já vou parar agora no início Já da leva de número 6 Vamos fazer tudo num episódio só, né Vamos dividir o conteúdo aí Pros próximos episódios também Bonito, hein Esse disparo foi lindo Beleza, agora Eu já concluí a leva de número 5, galera Eu pretendo morrer nessa próxima leva, tá Deixar Pra terminar no próximo episódio E não esqueçam, né, galera Todo sábado é o meio-dia Meio-dia e 15 Se inscrevam no canal Deixem o like O like ajuda bastante Compartilhem E no final de cada episódio Comentem o que vocês acharam do episódio Se vocês gostaram O que vocês acham Que eu preciso mudar aqui Pra ficar melhor A experiência de quem tá assistindo Tô tentando jogar na naturalidade Tudo na tranquilidade Na calma Sendo espontâneo Sem forçar nada Do meu jeito, né Do jeito que eu sou O jeito que eu tô jogando aqui É o jeito que eu sou Eu jogo mesmo, assim, sabe Não tô inventando moda nem nada Pela gameplay Raiz, né Sem edição Sem Sem efeito Não tô E aí E aí E aí E aí Eu dei muita sorte, né, conseguindo esse chapéu jacaré, cara Esse chapéu jacaré aqui é o meu preferido no jogo Vocês podem ver que eu uso o personagem no PC, no Serjão e na personagem feminina No PS5 Eu uso esse chapéu jacaré e agora no Toninho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que doideira, galera Opa Opa 100 inimigos mortos com flechada na cabeça Acabei de conquistar um prêmio aqui no jogo Depois eu posso trocar esse prêmio por Quase meia barra de ouro Tá vendo a vantagem? Ganhei uma fivela Tá vendo a vantagem de upar desse jeito? É o jeito inteligente de upar E você ganha muita, muita Muita XP Tu tomei no zóio aqui Ah, não, não, não Tomei dois tônico, cara Um em cima do outro Só queria ter trocado a posição em vez de tomar Acabei tomando dois tônico Miraculoso potente Um remédio potente Nossa Brenético Tá acabando minha flecha Acabou minha flecha Acabou minha flecha Consegui pegar 10 aqui Pronto O bom que depois que você marca a flechada na cabeça Não tem errar Não erra Marcou É vala pro inimigo As flechas O arco e flecha era muito apelão no início Quando o jogo era beta Então no PVP dava muita gente com arco e flecha Hoje em dia ele não é No PVP não funciona muito bem não Tem opções bem mais interessantes Nossa, olha minha vida Quase que eu morri aqui, mano E eu morri aqui pra esse mané Não vi minha vida ali Tava toda zerada já Vamos lá Vamos jogar até cair, né? Até morrer No jogo, né? Porque na vida real não dá, né? Pelo amor de Deus Jogar até morrer Tô fora Mas no jogo aqui Aqui com o personagem Ele vai até morrer Leva de número 7 Eu acho que essa vai ser minha última leva Porque agora eu tenho os cabeça de lata Tem carroça Tem inimigos apelões Poxa Poxa, se eu Se eu conseguisse chegar na vida No nível 9 Seria uma vitória em tanto, hein? Uma vitória em tanto Pronto, acabou No último tônico Que eu tomei agora Não tem mais tônico nenhum, galera Agora é É se entregar É só uma questão de tempo A morte agora Destino final e a morte Pronto Agora acabou tudo Só a morte pode me libertar Vem ver aquela música agora Morrer lutando, né? Caramba, galera Mas deu boa, hein? Cheguei suar aqui Vamos abandonar a partida Entregar os pontos Porque não dá pra passar disso agora Com o personagem do jeito que está Mas Só questão de tempo Pra eu conseguir também Deixar meu personagem Top Olha aí, Toninho Não conseguiu defender a cidade Que vergonha, hein? Na verdade, segurei bem, né? Até a leva 7 Acho que Deu muito bom Vamos lá Vamos ver o resultado aqui Nossa Nossa, cara Tipo assim O ouro Deu uma barra e 20 Ok Mas os dólares Eu esperava mais Eu esperava bem mais, galera Eu ganhei 67 dólares só Mas tudo bem E não ganharem Fique com Deus E até a próxima Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus